Oi, Rick, tá ostentando? Pra que tudo isso, mano? Ué, por que você acha? Você acha que com uma só você faz tudo, é isso, né? Fala, galera! Roco ainda! Eu, sei lá, tô com algum problema de garganta, que qualquer coisa eu fico rouco. Mas isso vai ser irrelevante, de acordo com o tamanho do conteúdo desse vídeo, que vai explicar e deixar claro pra você aqui, essas diferenças entre os recursos de máquina, pra que você cumpre certo a sua máquina, antes de você achar que exista mesmo comparações entre elas, não no sentido melhor ou pior, não tem essa comparação. A comparação que deva ter é de características de cada máquina, e se ela se adapta exatamente praquilo que você precisa, pro seu estilo de tatuagem ou seu estilo de trabalhar. Então, bora pra esse vídeo? Rodou! Se você não é inscrito do canal do Rick, então se inscreva aí, Richard Arthur, seja muito bem-vindo no meu canal. Deixe o like, os comentários, pode comentar e também sugerir vídeos que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal. Aquele vídeo, alguma dúvida que você tem, ou que você não tenha achado ainda aqui na plataforma, manda aí, que a gente tenta ver se consegue fazer um vídeo massa pra você. Então, bora aí, mas se inscreva aí, dá essa moral. Galera, é o seguinte, recuo de máquina. No caso que eu vou te trazer aqui, eu vou te trazer três alternativas, mas tem a quarta, que eu ainda não testei, mas eu tenho outra máquina com a mesma característica, mas eu vou te mostrar as diferenças. Aqui em minhas mãos, eu tenho uma Unlimited 3.5, 4.0, 5.0. Então, por que que eu tenho as três? Não, obviamente, é óbvio, vocês sabem, eu sou patrocinado da marca, então eu tenho cotas, eu posso todo ano adquirir uma máquina diferente e tal, e por isso eu tenho quase todas elas. Agora, qual as diferenças se realmente tem? Ah, o motor, uma é mais forte, outra é mais fraca, etc. E isso é o que a galera mais apanha e acaba comprando a máquina errado. Todas elas têm as mesmas características, as mesmas formas de funcionamento e o mesmo motor. Então, não tem uma mais forte que a outra, etc. É só a diferença do recuo. Como isso funciona? O recuo, galera, lembrando que eu tenho vários vídeos falando sobre isso, tá? Eu vou repetir aqui com as três opções para deixar muito claro para vocês. E isso vai facilitar demais a vida de vocês. 3.5, por exemplo, todo mundo sabe, tem aquele motor, vou deixar aqui um exemplinho, tem o eixinho no meio, certo? Esse eixo, ele é conectado a um segundo eixo que fica fora do centro, por isso ele é chamado de eixo excêntrico. Cada distância que você der, aumenta a distância do centro quando gira, certo? Então, se você tem uma 3.5, significa que o centro do motor, ele tem uma distância até esse segundo eixo de 1.75. Que 1.75 com mais 1.75 para cima dá uma distância total de 3.5. Com isso você tem um recuo de 3.5. Por que o nome recuo? O nome recuo é porque o quanto volta, porque o quanto vai para frente, você escolhe, galera, na hora que você gira a ponta aqui e ajusta. Aqui, ó. Quando você ajusta a agulha aqui, quando você gira e escolhe o quanto quer para fora, isso que determina para você o quanto você vai trabalhar com a agulha para fora. O recuo é o quanto a agulha vem para dentro. Então, quanto mais ela recua, mais ela busca tinta, em alguns casos. Às vezes você nem quer que busque tanta tinta, por isso eu disse, depende do estilo. Por exemplo, preto e cinza para fazer uma sombrinha, né? Ou que você não quer que cuspa aquele tanto de tinta na pele. Então, dose a mais ou dose menos. Me dê, babá! A outra é o fato de ela voltar e sair mais da pele do que... Quanto maior o recuo, mais sai da pele. Como se fosse uma máquina de costura. O ponto tem que sair do tecido para poder fazer o outro, correto? Então, você imagina se a agulha tiver um curso assim, é capaz de enroscar em algum momento e puxar o tecido. Quanto na pele, é a mesma coisa. Se ela não sai por completo da pele, ela não dá o próximo pico aqui, ela não dá o próximo ponto. Então, com isso acaba beliscando. Por que que então tenha mais curto, sendo que eu posso usar mais longo e não ter esse problema? Você que gosta de um recuo mais curto, vai se adaptar melhor a 3.5, por exemplo, ou 2.5. Quanto menor o recuo, mais justo a agulha ali você trabalha. Tem gente que gosta mais. Aí, agora vem o pulo do gato, a matemática exata que você tem que fazer para entender as diferenças disso, além disso que eu já disse. Galera, lembrando que como eu disse no começo, 3.5 é o giro total e 5.0 é um giro mais longo, né? Porque é 2.5 mais 2.5, tá? 5. Então, o giro total tem 5 milímetros, ok? O mesmo motor, se você usar com a mesma voltagem, ele vai, por exemplo, um 8 volts, ele vai gerar 1 ampere de potência. Então, você tem 1 ampere de força. Tem vídeo aqui no canal explicando as diferenças, tá? Mas eu vou explicar aqui essa parte para você que vai... Se não sabe sobre isso, assiste o vídeo lá e volta aqui. Grava um minuto aqui e volta. 8 volts ali na máquina, você vai ter 1 ampere, por exemplo. Porque o próprio motor, ele faz essa conta de quanto ele precisa de voltagem para X amperagem, tá? Das 3, ele gira igual. O eixo central está girando igual. Só que o eixo secundário, que é aquele que está fora do eixo, que está preso a agulha que vai fazer isso aqui, se a volta é maior, ele acaba diminuindo a quantidade de vezes que desce. Porque ele tem que dar uma volta maior para voltar, mesmo com o eixo central estando no mesmo giro. Todas estão batendo a 8 volts, a 1 ampere de potência, correto? Só que, por exemplo, vamos supor que essa seja 2.5 e estamos aqui com a 5.0, beleza? Para cada 100 batidas da 3.5, a 5.0 vai ter 50, metade do número de batidas, por conta da quantidade de giro para fazer a volta. Aí o que você tem que fazer? Você que está acostumado com uma máquina que bata bastante, se você estiver usando a 5.0, vai te obrigar a usar uma voltagem maior para poder bater 100 vezes como essa bate. Ou seja, você é do preto e cinza, gosta da máquina rapidinha. Então essa daqui vai bater menos vezes. Aí vai te obrigar a fazer o quê? Subir a voltagem. Quando você sobe a voltagem, você também sobe a potência. Então com isso, você acaba tendo uma máquina muito mais agressiva, porque você está utilizando uma máquina que tem menos batidas, por conta do tamanho do recuo. Então você compra, por exemplo, a 2.5, que vai ter um giro alto com a mesma potência dessa e o dobro do número de batidas e para o estilo de trabalho que você faz, se adequa melhor do que com essa. Ah, essa é melhor que essa? Não, são características. Então essa daqui em 8 volts a 1 ampere tem 100 batidas. Essa aqui em 8 volts a 1 ampere tem 50 batidas. Mas aqui vale um adendo. Se você gosta de uma agulha mais para fora e ao mesmo tempo uma máquina que tenha um número maior de batidas, aí você pensa, hum, ferrou, a 2.5 não vai me servir, porque ela tem o curso muito curto e eu gosto da agulha mais para fora, então eu não quero que a agulha enrosque. Mas eu gosto da ideia de que ela tenha mais batidas. Para isso, temos outras opções, como 3.5, 4.0, que consequentemente vai ter um número maior de batidas do que a 5.0 e você vai poder usar a agulha mais para fora. Eu gosto da que tem menos batida para o meu estilo. E você, qual que você gosta? Então é isso, espero que ficou bem clara as diferenças e tenha ajudado você a fazer e adquirir a sua máquina de acordo com o jeito que você gosta da batida da máquina, velocidade e recuo. O quanto se você gosta de agulha muito para fora ou se você gosta de agulha mais recuadinha. Então eu espero ter ajudado com esse vídeo, vídeo rápido, explicativo, mas muito consciente. É nóis! Forte abraço aí, um beijo no coração do Rick. Valeu!